Em primeiríssima mão, aqui na presença do Ariel, um dos funcionários da Deluxe Ruka 1 e tem a Deluxe 2. Vou estar passando um deles um pouquinho mais pra frente, a gente vai estar falando da essência do MC Gui. Fala, Dúria! Grame Grito com mais um vídeo pra vocês. Como a gente já falou, vídeozinho falando sobre a essência do MC Gui, lançamento em primeiríssima mão, chegou hoje na tabacaria e eu tô aqui em São Paulo, tive a oportunidade tanto de gravar a tabacaria quanto de estar provando ela. Então a gente já vai fazer as análises aqui da presença do Ariel, dá um salve aí pra geral. A gente vai mostrar um pouquinho, liga não que o Ariel tá meio tíber, porque não tem muita familiaridade com a câmera, mas esse é o de menos. Vamos começar primeiro falando um pouquinho do local, como vocês já viram aí, não teve a vinheta, né, porque a gente tá apresentando a tabacaria pra vocês conhecerem. E provavelmente nos próximos 4, 5 ou 6 vídeos vai aparecer a tabacaria em si, porque é pra vocês conhecerem um pouco mais, porque é um lounge super confortável, com preços acessíveis e que você vai se sentir bem vindo aí com a galera. Beleza? Então fica aqui ó, o endereço aqui embaixo, que é Rua Zero Moreira, da Amante 21, número 21, na Zona Leste, Vila Ré, São Paulo, SP. Fechou uma das travessas da Benitim do Sul. Vamos começar então, mostrando a embalagem da caixinha da MC Gui, mesmo padrãozinho da Hungria, algumas informações embaixo, como data de validade, ex-produto contém nicotina, tal, tal, tal. Aí tem a fatia da MC Gui, sorridente como sempre, né, Zomo, Zomo, e agora a gente vai mostrar um pouquinho do tabaco, o Ariel vai comentar um pouquinho pra vocês, pra vocês conhecerem, entenderem um pouquinho mais como é o tabaco dela, que se assemelha bastante a essência da Hungria, que inclusive tem vídeo no canal. Ah, o tabaco é bem marronzinho, bem soltinho, friturado, não tem nenhuma dificuldade na hora de você preparar no Roche, porque ele não chega a ser uma pasta como as linhas Strong, ele é um tabaco bem cortado, não 100% friturado, bem soltinho, coloração, marronzinho bem clarinho, quase da cor da própria folha do tabaco. E ao contrário da Hungria, que a Hungria, ela tem bem mais oleosidade e quase você não vê o melácio, então quando você passa ali na folha, na seda, você vê que aí ela tá meio transparente, sendo que na da MC Gui, você já vê que ela fica uma coloração um pouquinho mais aparente, vamos dizer, não chega a ser melada, chega, mantém o padrão da linha Ídolos aí, qual que é? É Ídolos, linha Famosos, setup Luka, mangueirinha da Sultan Rocha, a gente tá usando, se eu não me engano, esse é um TG Ball, duas pedrinhas de carvões, nosso patrocínio oficial, general Luka, alumínio resistente, é general, o setup todo completo da Luka em si. Vamos agora partir pra descrição dos sabores. Já vamos adiantar assim, ó, em relação ao cheiro, tá? O cheiro, você sente uma presença imensa, imensa de um doce e já dá pra, como ali as linhas estão mantendo, não precisa nem falar que ela é mais mentolada, porque isso aí acho que todo mundo já sabe, já espera, mas o cheiro que predomina assim, ó, eu, na minha opinião, eu consigo sentir um doce bem intenso, mas no sabor eu já não sinto tanta essa predominância. em relação ao cheiro. E o sabor, Ariel? Ah, eu acho que ela parece bem a Swiss Alps, bem geladinha. Top, claro. Top. Se for fazer mix com qualquer coisa, café, cítrico, doce, até com essências neutras ela fica perfeita. E o diferente da Swiss Alps, enfim, é que a Swiss Alps ela parte mais pra um mentol mais refrescante, não sendo aquele gelado extremo, casando mesmo eu acho que ela foi feita mais pra um mix do que pra se fumar sozinha. só que essa ela já puxa um lado adocitado, eu não consigo identificar a fruta, você arrisca alguma... Ah, eu acho que ela é bem parecida com a Swiss Alps. É que a Swiss Alps eu não consigo escrever uma fruta que traria esse doce. É bem parecida com um Trident, né? É, é, um daqueles mais azulzinho. Isso. É, é bem aquele doce de um Trident, parece bem, não vou arristar uma fruta que vai ter nenhum mexigando aí. Então as considerações da essência são basicamente essas, lembra ver umas Swiss Alps, só que com um adocicado mais intenso, então você fuma, sente a refrescância, mas sente lá de fundo aquele adocicado. E é isso, não tem muito mais o que estender pro vídeo também não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, já deixa aquele like fodido, se inscreve no canal, afinal, se você faz parte do mundo no Arquiri, você também faz parte do Dunia Ruka.